Estou-me a sentir agora um bocado estranha com isto, porque... Pá, por não estarmos a entrar aqui de cá a receber. Estás a ver? Olá, olha o diretor, está tudo bem? Olá. Podemos nos fingir que era assim ótima aluna. Não, agora só vai. Mas ela na altura teve ali um problema... Minha, a Filipe, é a Filipe... Quando nós fizemos 20 anos... Obrigado. Já tiveste muitos, mas um destes... Ah pá, desculpa! A professora Bela, quando eu fui diretor de turma... Se calhar, não sei... Sabes que há algumas das... Apanhei numa reunião... Três, tru... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estou na... Não, é... Vem... Vem... No coração não. Vem... 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 Ahhhh Ela foi com uma grande presença Parabéns Olá Mas não percebi o teu nome Artur, muito parabéns Ficou muito emocionante Despiritualizado O que é que eu me amorei? A Cíntria era que ela... Queria agradecer novamente a quem... Beijinho! Olá, meu amor. Beijinho! Como é que é que nos fez? Olá! Muito obrigada! Nada disso, nada disso. Mas depois fico... Eu acho que ele não tem como ter que falar. Tenho aqui uma ver outra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigada! Obrigada! E depois acho que foi muito divertida, apesar de alguns problemas técnicos que aconteceram, acho que o apresentador era uma malha e tinha muito jeito para aquilo. Aliás, acho que é aquilo que ele quer seguir no futuro.